O que a gente quer São doces ou balinhas Dia de Halloween Vou bater na sua porta Prepare os docinhos Bolos, bombons e tortas Se você é criança Entre nessa, vem brincar Mas se já é um adulto Pode o cestinho preparar Chegou o grande dia Que é uma gostosura Don't get lost, people Bex? Bex? Is that you? Clearly, I need to sit down for a moment Bruxinha O que a gente quer São doces ou balinhas Dia de Halloween Vou bater na sua porta